Se você está começando agora, tenha paciência, comece devagar. É a mesma coisa, eu nunca corri na minha vida. Então hoje eu vou começar a correr e eu vou correr 42 quilômetros. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Você vai se quebrar todinho, você vai se traumatizar e nunca mais vai querer correr na sua vida. Então é a mesma coisa para os estudos. E a mesma coisa se aplica para os investimentos, cara. Veja, cara, que tudo é mentalidade. Quando a gente fala de mindset, é isso. Tudo está na sua mente. Se você é afobado nos estudos, você vai ser afobado na sua vida. Então, por exemplo, o cara quer ficar rico. Aí ele descobre que se ele investir mil reais em criptomoedas, o carinha lá falou que daqui a um mês ele vai ter 500 mil reais. Aí ele não tem mil reais, ele vende tudo que ele tem e investe os mil reais. Aí ele perde esse dinheiro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque é impossível. Não é impossível, mas é muito difícil você transformar mil reais em 500 mil em um mês. O que vai acontecer? Essa pessoa vai se traumatizar. E aí ela vai falar, não, empreendedorismo é um negócio de doido, investimento é um negócio de doido, nunca mais eu quero isso na minha vida. Por quê? Porque você fez errado. Porque você fez errado. Você começou errado. Você não teve humildade e paciência para começar pequenininho. Eu, quando comecei a investir, quando eu comecei a minha primeira empresa, que foi o Elite 1000, eu não tive humildade de começar pequeno. O que é que eu fiz? Eu aluguei um prédio grande, peguei todo o dinheiro que eu tinha, formei várias salas, comprei muito material, abri várias turmas. Sabe o que aconteceu? Eu perdi dinheiro durante um ano e meio da minha vida. Eu empenei de um jeito, cara, que eu fiquei dobrado em três. Só que eu não desisti. Eu não desisti. E eu fui aprendendo com o tempo. Eu não fui humilde de alugar uma salinha pequenininha com 10 cadeirinhas e começar um curso ali e ir aumentando aos poucos. Eu fui desumilde. Então não seja humilde. Comece pequenininho. Se você não sabe fazer algo, peça ajuda. É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Inclusive, certamente, tem vários alunos do Elite 1000 aqui agora. Inclusive, amanhã a gente tem acompanhamento com o coach militar. Tá certo? Toda semana a gente tem acompanhamento com os nossos alunos. Para falar coisas assim. Que realmente são edificantes. Beleza? Que isso ajuda demais. Eu tenho esse entendimento. Os nossos alunos gostam demais. Então a gente sempre tem esse tipo de acompanhamento com os nossos alunos. E o que é que acontece? Você precisa começar pequeno. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. Se você não sabe algo, procure um canga. Um canga é uma dupla. Nós temos os nossos grupos do Telegram com os nossos alunos. Olha aí a tropa aparecendo aí. Se você não sabe algo, cara, eu travei numa questão. Joga aquela questão lá no grupo. Joga a questão lá no grupo. E pede para alguém te ajudar. Tá? Pede para alguém te ajudar. Alguém pode me ajudar nisso aqui? E se alguém te ajudar? Sei lá, o Joãozinho te ajudou. Ô, João. Você é bom de matemática, cara? O que é que você acha da gente fazer um Google Meet uma vez por semana para você me ensinar matemática? E o que é que você tem dificuldade? Ah, de repente o cara tem dificuldade em inglês e você tem facilidade. Então faz isso. Troca informação. Quando eu estava estudando para a SPSEX, cara, isso seria um sonho. Eu estudei sozinho, trancado no meu quarto. Tá? Seria um sonho poder falar com alunos de todo o Brasil. Poder, porra, né? Ter aula ao vivo da minha casa. Inclusive as aulas do nosso curso, pessoal. Tá? O pessoal está perguntando aí. As aulas ao vivo do nosso curso começaram dia 1º de fevereiro. Inclusive a galera aí que de repente quer se tornar aluno do Elite 1000. Eu te daria o bizu, te daria a dica para que você começasse de preferência antes de 1º de fevereiro para você começar já com as aulas ao vivo. Tá? Tchau, tchau. Obrigado.